Vou fazer aqui um vídeo aqui, no grupo, né? Isso aqui são tudo são palmeiras, né? Essas aqui são palmeiras australianas, né? É um palmito. Essa aqui é uma Leticia Mihaly. Essa daqui é a Carpintária Acuminata. Carpintária Acuminata, essa daqui. Essa palmeira daqui é uma palmeira elegância, é uma palmeira solitária. Também muito bonita essa palmeira. Vale a pena você ter o enzimular dessa linda e maravilhosa palmeira, tá? E essa aqui é a palmeira rabo de raposa, tá? Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco espécies de palmeira, tá vendo? Ela tá secando aqui no sol, agora de manhã, né? E deixa ela dar uma boa secada pra depois não deixar ela no local que bate sombra naturalmente, tá bom? Então, tá aí pra você um forte abraço. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Essa aqui, Carpintária, Leticia Mihaly, é australiana, palmeira elegância e palmeira rabo de raposa. Bom, que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. Bom, que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.